Foi um discurso de cerca de 20 minutos no auditório principal do Fórum Econômico Mundial. Há uma plateia de centenas de grandes empresários e investidores internacionais. O presidente Michel Temer disse que o Brasil está de volta, retomou o crescimento e se tornou mais eficiente. Destacou a recuperação de indicadores econômicos, a queda do desemprego e a agenda de reformas em curso no país. O presidente Michel Temer falou ainda sobre as concessões de serviços públicos e privatizações que estão sendo feitas com um modelo mais seguro e estável. Segundo ele, neste ano serão concedidos 75 projetos à iniciativa privada em várias áreas. O presidente convidou o público internacional a investir no Brasil. O Brasil está de volta e convidamos, por isso mesmo, todos a fazer parte deste momento de nossa história. Invistam no Brasil, não se arrependerão. O presidente reforçou o empenho para aprovar a reforma da Previdência e disse que até o fim do ano, o governo pretende promover uma simplificação do sistema tributário. Consertar a previdência social, tarefa para a qual nós estamos muito empenhados e cada vez mais o povo brasileiro percebe que o sistema atual é justo, injusto e insustentável. Portanto, nós vamos batalhar dia e noite pelo voto no Congresso Nacional para aprovar a proposta que ali está. E devo até dizer, já concluindo, que a nossa agenda não se esgota na Previdência. Até o final do ano, também queremos promover a simplificação de nosso sistema tributário. O fundador e presidente do Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab, que conduziu a sessão, destacou a complexidade das reformas que estão sendo conduzidas em diversas áreas. Ele conversou com o presidente brasileiro após o discurso e fez algumas perguntas sobre a atual situação do Brasil. Um dos temas foi corrupção. Michel Temer garantiu que todas as instituições estão funcionando e as irregularidades sendo investigadas. Nós temos instituições funcionando com toda tranquilidade, veja que o judiciário julga com toda isenção, com toda tranquilidade, aplicando naturalmente o direito e quando há penalidades, as penalidades são cumpridas.